Fala galera, beleza? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Carap dicas automotivas, o canal que dá mais dicas aí para você cuidar bem do seu carro e é claro também dar opções ótimas para você sempre comprar um carro e ser feliz, não ter dor de cabeça. Hoje então preparei aqui uma lista para vocês com os 10 carros mais procurados no mercado de usados, os carros mais vendidos aí que ocorreu nesse ano de 2021 e com certeza se você comprar qualquer um deles, se você quiser vender, você vai conseguir vender rapidamente porque tem muita e muita procura e lembrando que nunca compre um carro usado sem antes fazer uma consulta pessoal, olha só, nós compramos carros e nós vimos coisas realmente impressionantes ao realizar a consulta e pudemos até mesmo nos precaver de muitas e muitas dores de cabeça, então faz o seguinte, pega a placa desse carro que você está querendo comprar e joga lá na olho no carro para você descobrir muitas coisas como batida, leilão, sinistro, débitos, restrições e muito mais, tudo que vai livrar você aí de um grande problema e aproveita o cupom de desconto de 15% aqui do canal Carap, cupom CARAP, beleza? Olha só, em décimo lugar aqui dos carros mais vendidos no Brasil, os mais procurados está o Ford Fiesta, essa nova geração aí, digamos a geração que ficou por último que agora saiu de linha e teve aí no total nesse ano 2021 até agora, mais de 20 mil unidades vendidas, ou seja, muita gente procurou o Fiestinha aí mesmo saindo de linha, até mesmo porque caiu bastante o preço depois que ele saiu de linha. Em nono lugar, a gente tem o Ford K, também aí um carro da Ford que muita gente acabou comprando aí por causa dessa queda nos preços, por causa dessa desvalorização depois que a Ford parou de produzir esses carros. É claro que nós sabemos aí de alguns problemas em relações a peças, porém, ainda você consegue comprar esse carro que é um excelente custo-benefício e ele vendeu mais de 21 mil unidades aí nesse ano de 2021. Em oitavo lugar, não é um carro, digamos, popular, mas é um carro extremamente confiável que é o Toyota Corolla. Olha só, foram vendidos mais de 22 mil unidades, você sabe, né? Comprou um Toyota Corolla, além de você comprar e vender ele num preço igual ao que você pagou, até mesmo maior, porque o carro só valoriza, é um carro que tem uma durabilidade incrível. Então, excelente opção aí também. Agora, em sétimo lugar, um carro que até mesmo ganhou muitas vezes, aí como o melhor carro do ano, melhor custo-benefício, até mesmo tem se valorizado, é o Volkswagen Fox. O Fox vendeu mais de 23 mil unidades, também é uma opção aí com espaço um pouco maior aí, você está pensando em comprar um carro no valor intermediário aí também, tem excelentes versões para um custo mais legal aí, um mais acessível também. Acima, em sexto lugar, a gente tem o Chevrolet Onix com mais de 24 mil unidades. Esse é um carro que está se mantendo sempre líder em vendas dos carros zero quilômetro e usados também sempre fica no ranking, porque é um carro que é extremamente durável, muito econômico e também, se você anunciar, você vende rapidinho. Olha só, em quinto lugar, um carro que a gente já falou bastante, a gente sempre recomenda, que é o Chevrolet Celta. Ele tem mais de 25 mil unidades vendidas aí nesse ano de 2021 e é um carro com uma manutenção extremamente barata, um carro leve, compacto, excelente para você andar dentro da cidade, mas até mesmo você pode pegar uma pista que vai ser um carro muito e muito econômico. É um carro que vai durar a vida inteira só fazendo manutenção preventiva tranquilinho. Outro carro agora, que também tem se mantido sempre no topo, que é a Fiat Strada. Em quarto lugar, ela já vendeu mais de 28 mil unidades aqui, esses veículos usados. E a Strada é um carro que a gente fala que aguenta qualquer parada. Então, seja um trabalho, ou seja uma viagem, lazer ou qualquer coisa, essa estradinha, ela dá conta. Ainda mais essas versões novas que realmente ficou muito e muito bonito aqui. Em terceiro lugar, também um carro muito e muito famoso, também que tem uma ótima durabilidade, que é o Fiat Uno, com 47 mil unidades vendidas. É um carro também excelente, custo-benefício. Segundo lugar, um carro que particularmente eu vejo que é uma pena ter saído de linha, que é também o Fiat Palio. É um carro que também ficou por anos e anos no topo de vendas enquanto estava sendo vendido. E teve um número de vendas de mais de 49 mil unidades vendidas, carros usados. Em primeiro lugar, é claro, digamos que é o tanto quanto o queridinho do Brasil, agora não está tão queridinho, mas sempre foi o campeão de vendas, que é o Volkswagen Gol, com mais de 81 mil unidades vendidas. Então, comprou um Gol, além de não desvalorizar, é um carro que você consegue revender rapidinho. Agora, eu quero a sua participação, deixando aqui qual o carro que você quer comprar, qual o carro que você está pensando em comprar, qual o carro que você gostaria até mesmo de uma avaliação que a gente mostrasse mais detalhes aqui para você no canal e a gente ajudar se você comprar, beleza? Então faz o seguinte, se você quer comprar, não esquece do cupom CARAMP lá na olho no carro. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais!